Aquele que antes era o Black Friday tornou-se para muitas lojas a Black Week. Ao longo desta semana, são vários os estabelecimentos a aderir a promoções. Neste caso, de 20% e 50%. O objetivo é dispersar os clientes por diferentes dias, de forma a cumprir as regras de segurança. Nos tempos que correm, é muito melhor visto que depois as entradas são limitadas, as pessoas conseguem vir com mais distância, horários mais alargados, conseguem fazer as suas compras com mais calma, não tudo naquela sexta-feira, em que as pessoas vêm todas ao mundo, à pressa, para fazer as compras, para apanhar os descontos, alargando pela semana toda, as pessoas conseguem fazê-lo. A gente já começamos esta semana para que a gente possa conseguir, que toda a gente consiga vir às compras, porque só um dia é muito pouco tempo, com as entradas limitadas e com essa segurança toda, tentamos fazer com que a gente consiga trazer mais cinta às lojas e às compras, nos preparativos agora para esta altura. Sim, este é o dia ideal, a semana ideal para as compras de Natal? Sim, sim. É uma altura que temos bastante stock e está tudo com preços. Temos desde 50, menos 50 e a loja está toda a 20%. O Black Friday é um dos dias mais aguardados do ano para o início das compras de Natal, a bons preços. Em Angra do Heroísmo, as opções podem ser variadas ao longo desta semana. Nós temos miminhos deste 5€, 4,5€. Temos, por exemplo, as nossas meias solidárias, que para além de comprar a meia, está a ajudar a Liga dos Bombeiros Portugueses. Cada par de meia custa 5€. Há uma meia que temos desde criança até senhor. É uma loja de senhoras. Para as senhoras encontram tudo. calçado, as carteiras, as malas, a busteria. Agora temos também as pratas e o aço inoxidável. Peças muito engraçadas. Acho que vale a pena. Meias e acessórios para mulher são dois de muitos exemplos de prendinhas disponíveis num comércio local. A CIDADE NO BRASIL Amém.